Pelo caminho, o terá dois clássicos, o primeiro neste sábado, às 19h, de Brasília, contra o Corinthians, no Pacaembu. E o outro, que fecha a sequência complicada, diante do Palmeiras, líder do Brasileirão, na Arena Alviverde. Além disso, entre esses dois jogos, o Peixe também enfrenta o vice-líder internacional e o Fluminense. Veja abaixo, quando encarou essa sequência no primeiro turno, ainda sob comando de Jair Ventura, hoje técnico do Corinthians. O Santos conseguiu apenas uma vitória, Fluminense, dois empates, Corinthians e Palmeiras, e uma derrota, internacional, ao vencer o Vitória. Na última sexta-feira, o Santos praticamente afastou o fantasma do rebaixamento e se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A derrota do Atlético-MG, último time do Gen 6, para Chapecoense, também ajudou. No momento, o Peixe tem 39 pontos e está a 6 do Galo e com 9 a mais que o Vitória, primeiro time do Z4. Os atletas vão a campo pela primeira vez nesta terça-feira, no CT Reiteler, visando o clássico contra o Corinthians. E, são baixas certas para o técnico Kuka. Um, até a próxima sexta-feira. Abertura